Cara, muito bom jogar no São Paulo, cara. Era um sonho que eu tinha. Mas ele deu uma entrevista lá no São Paulo que ele me deu uma moral. Falou que eu, pô, cheguei lá, consegui resolver lá o problema da zaga, não sei o quê, que eu fazia gol e tal. Pô, ele me deu uma moral do caraca. Lá em São Paulo eu fiquei com moral por causa disso, porque ele falou bem de mim. Aí eu cheguei, o São Paulo tava em penúltimo. Eu saí do Botafogo, eu tava em segundo, em 2013. E por que você fez isso? Pô, cara, porque já tava jogando mais o Dória e o Bolívar. Eu tava ficando mais no banco. Aí eu falei, pô, Osvaldo, tô afim de sair. Já tô aqui quatro anos e tal. Pô, tô querendo dar umas esfriadas e tal. Aí ele, pô, mas tu vai pra onde? Aí eu falei, vou pro São Paulo. Aí ele, ah, então vai mesmo, vai mesmo que lá é bom.